Olá meus alunos, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje nós temos uma interpretação de texto aqui, eu vou ler o texto com vocês e passar os dois únicos exercícios que tem da interpretação desses dois textos, texto 1 e texto 2. Next year's Olympic Games in Rio de Janeiro could be a stinker. A Olimpíada, os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro do próximo ano pode ser um problema. Because of the severe pollution of the cities, theory, waterways, por causa da severa poluição dos custos de água da cidade. Atletas have complained at the stand, os atletas estão reclamando do fedor, while practising at the sailing venue, enquanto estão praticando lá no lugar de velejar, in the city, na cidade. With sailors saying they have had to dodge everything, e os velejadores estão dizendo que eles têm que se desviar de tudo, from dead animals, desde animais mortos, and discarded sofas, and sofas, descartados, to plastic bags, até sacos plásticos. It is estimated that around 60%, é estimado que por volta de 60% of the sea's wage, dos esgotos da cidade, is entreated, não é tratado, and dumped into the sea's waterways, e jogado diretamente nos cursos de água da cidade. We shall flow into venues from sailing, que vai fluir, né, nos cursos de água para os velejadores, os remadores, the rowing, and the distance swimming, e os nadadores de distância, at the Olympics, nas Olimpíadas. Bom, esse é o primeiro texto. O segundo texto More than 10.500 atletas of about 205 nations around the world are expected to come to the real 2016 Olympic Games. Besides, Bom, mais de 10.500 atletas de cerca de 205 nações ao redor do mundo, é esperado que venha para as Olimpíadas de 2016 no Rio de Janeiro. Besides, thousands of media professionals, além de centenas de milhares de profissionais de mídia, né, fans, fans of of sports, os fans dos esports, and tourists from all over the globe, e turistas de toda parte do mundo, né, do globo, in order to receive all the guests, para poder receber todos esses convidados, Rio will pass through a transformation without ever losing the carioca spirit. O Rio vai passar por, através, vai passar por uma transformação, mas sem perder o espírito carioca, né, and the Brazilian energy that uplift everyone, e a energia brasileira que põe para cima todo mundo, né. Bom, nós temos aí esse texto, esses dois textos, e aí o primeiro exercício, você vai para o 1 e 2, cada frase é de qual texto, ou cada dizer de qual texto, não vai estar a mesma frase, obviamente, né. E o número 2 é um true or false, para você, é, colocar, ou, por exemplo, a letra A, né, o texto 2, apresenta uma visão negativa da cidade, coisas assim, você, de acordo com a sentença, e com o que você entendeu dos textos, da relação entre eles, você coloca, o T, o UV, true or false, ok? Beijo no coração, um abraço, e até breve.